Uma noite de gala para premiar os melhores do Campeonato Sergipano de Futebol. A competição foi o maior sucesso e teve a parceria da TV Atalaia. A repórter Valéria Santana continua lá na sede da EASE, onde acontece daqui a pouquinho a festa. Valéria? Pois é, Gilvan, a gente já falou de alguns homenageados, já falamos do Campeonato 2016, os planos para o futuro do ano que vem. E agora a gente vai falar com o Max, que é goleiro do Itabaiana, ele que vai ser homenageado como o melhor goleiro. Boa noite, Max. Depois de oito anos, como você estava aqui me contando, em 2008 você foi craque revelação e agora você é o melhor goleiro. Como é essa a sensação de ter esse prêmio? Boa noite. É uma sensação muito gratificante, porque não tem nada melhor para um profissional do que um reconhecimento do seu trabalho. Olha, logo no início, em 2008, fui e tive como prêmio craque revelação e hoje estou podendo, mais uma vez, ser homenageado como o melhor goleiro. Então, isso significa que teve uma evolução. E eu fico feliz. Então, agora dá sequência do trabalho, sinal que está no rumo certo. Quais são os planos? Continua na Itabaiana? Sim, sim. Tive uma boa conversa com a diretoria, renovei junto com a equipe do Itabaiana. Agora já temos uma competição da Série D do Campeonato Brasileiro e com o intuito de subir para a Série C. Muito obrigada. Então, a gente continua aqui e nós vamos fazer uma matéria e amanhã você confere em nossos telejornais. Obrigado, Silvão e Amália. Obrigado. Estaremos aí daqui a pouquinho apresentando a festa, viu? Olha, e a gente fica por aqui. Você fica agora com o Cidade Alerta Sergipe com a apresentação de Gilmar Carvalho. Uma boa noite para você. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Cidade Alerta Sergipe.